Eu pego uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo os casais tão felizes em outras mesas Que vasiluíra que eu tô, amor, que eu tô Toque aquela, por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos Se guarda a tatuá amassado, diz como é que eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Esse guarda a tatuá amassado, diz como é que eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Vamos nessa, pessoal de Bom Retiro do Sul, aí, galera Assistindo, aquele abraço Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo os casais tão felizes em outras mesas Que vasiluíra que eu tô, amor, que eu tô Toque aquela, por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos Se guarda a tatuá amassado, diz como é que eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Esse guarda a tatuá amassado, diz como é que eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Esse guarda a tatuá amassado, diz como é que eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor Esse guarda a tatuá amassado, diz como é que eu tô Sofrendo por amor, sofrendo por amor E agora eu tô no direito pensando em você A moça do supermercado A moça do supermercado é prova que eu tô passando Todo dia eu tô aqui comprando Pra comer é pouco, mas pra beber, nossa, como eu tô gastando A moça do supermercado anota no seu caderninho Uma caixa de cerveja, uma garrafa de vinho Eu sei que é muito tomar um pouco por dia Mas eu tô assim, moça, eu sei que não devia E aí? Por ela eu não me reconheço, eu nunca fui assim Posso tanto nela que esqueci de mim Tô virado num ferido em bebida Por ela minha casa tá mais pra conveniência Coração pensa nela, mas ela não pensa Moça do supermercado É, 12 anos do veterano da Força Jovem Beleza!